Você tem uma graninha guardada, fala, pô, vou comprar uma Harley Aí a grana sua dá pra comprar uma 883 ou uma Dyna Junão, qual que é a melhor? Nós vamos falar disso agora, cara, se liga aí E aí seus loucos, e aí Junão, cara, tamo com o Juninho aqui também, Junão e Juninho aqui participando da gravação Bem-vindo, só pra avisar, esse é o Junão, eu sou o Flávio Terra, nós somos o Los Condes, cara Bem-vindo aí ao canal Los Condes Você tem um orçamento aí por volta de 30 mil reais E você tá pensando em comprar uma esporte, 30, 35 mil reais Você fala, pô, vou comprar uma esporte Só que por essa faixa de preço, às vezes você pode ter coisa melhor, né Junão? Melhor em muitos aspectos O que a gente vai falar? 883 e Dyna Hoje, uma 883, você consegue achar ela por volta de 30 mil reais, 29 e 30 mil reais Uma Dyna, você começa a achar por volta de 32, 33 mil, né Junão? Dependendo do ano, você consegue achar por esse preço E qual é a diferença das duas? Vamos falar disso agora, estipular tudo bonitinho Explicar pra vocês cada diferença de uma E por que uma pode ser melhor que a outra Dependendo da situação e do que você quer fazer com a moto, né? Vamos falar primeiro da 883 883 é uma moto, era, até o ano passado A moto mais antiga da Harley Davidson em produção Motor Evolution, 883 cilindradas, né? Design compacto com uma pegada urbana, né Junão? Uma moto com uma pegada mais urbana Leve, né? Ágil, né Junão? E boa pra pilotar Dyna Cara, moto nervosa Motor big twin, né? Um chassi diferente, com suspensão diferenciada Câmbio de seis marchas A gente vai explicar tudo bonitinho pra vocês Qual que é o uso principal que você preentende com uma moto? Ah, quer usar mais na parte urbana, né? Ou quer fazer viagem curta e de média distância Ou quer fazer viagem de longa distância Bom, primeiro, antes de mais nada, né Junão É importante falar Cara, qualquer moto serve pra fazer qualquer coisa Né? Você pode viajar com qualquer moto E fazer o rolê que você quiser Nós estamos falando entre essas duas motos aqui, tá? O que a 8.3 tem como característica? Motor Evolution Motor altamente confiável Robusto Forte Câmbio de cinco marchas Suspensão Tradicional na frente, né? Garfo, telescópio Atrás, dois amortecedores A mesma coisa acontece com a Dyna também Suspensão dianteira, garfo, telescópio Atrás, dois amortecedores também Sendo que a 883 tem o motor de, né? O Evolution Que é um motor mais antigo Mas super robusto Motor forte Confiável Mas com menos potência Dyna As Dyna aqui no Brasil Já chegaram com o motor Big Twin em 96 Não teve Dyna Big Twin com o motor 103 no Brasil Se tiver pode ser alguma importada Mas trazida para o Brasil oficialmente Não veio nenhuma com o motor 103 Nem a switchback, né, Junão? Se quiser saber mais detalhes desse vídeo Que a gente está fazendo Não esquece Tem o vídeo O guia quase completo Para a compra da sua primeira Harley Davidson Ou upgrade Que a gente fala da Sportster em detalhe E da Dyna em detalhe, né, Junão? Então, se quiser, assiste lá Está aí na descrição o link E qual é a vantagem da Dyna Em cima de uma Sportster? Primeiro Motor Você está com o motor Big Twin 96 Super confiável Forte Mais potente, né? 1.600 cilindradas Contra 883 cilindradas Então é quase o dobro do motor Segundo ponto Câmbio de 6 marchas, né, Junão? Muito melhor Terceiro ponto Posição de pilotagem E conforto pro piloto Bem melhor, né, Junão? Não é uma excelência Mas é bem melhor Do que uma 883 A posição de pilotagem Ciclística Eu diria que é a mesma coisa As duas motos são ágeis, né, Junão? As duas motos Você tem agilidade igual A vantagem da Dyna É que você tem muito mais motor Tem muito mais potência Que te dá mais segurança E até, principalmente Tem mais autonomia Meu, 18 litros Conta 11 Então aí você já vê Que você tem muito mais autonomia Você roda 300 km Nessa aqui Você roda 180, né? Então você já vê Que você ganha mais autonomia Então pra viagem Pra percurso mais longo Você vai ter muito mais Distância a ser percorrida Juninho Estamos indo bem, né? Juninho Tá tudo legal, hein, Juninho? Pra Garupa Eu vou falar que Tanto a Dyna Quanto a Sportster São ruins pro Garupa Nenhuma das duas São motos boas pro Garupa O Garupa Mesmo você colocando um Cicibar Mesmo você melhorando a suspensão A moto não é confortável, né, Juninho? Ela não é Mesmo a Dyna O Juninho colocou na dele O par de amortecedor da Road King Aquele amortecedor a ar Melhorou um pouco Mas também Tanto não melhorou Que a esposa do Juninho Acabou comprando a Sportster Preferiu andar de Sportster Que andar na Garupa Detalhe, hein? Não tô dizendo Que você compra Por essa faixa de preço Motos com o mesmo ano Às vezes você pega Uma Dyna um pouquinho Um ano ou dois anos Mais antiga Mas você pega uma Dyna Tanto a Dyna Quanto a Sportster Já estão descontinuadas São motos que não tem Mais em fabricação Mas você acha a peça E manutenção Pra todas elas Tranquilamente Quanto a valor de manutenção As duas são parelhas Você não vai ter muita diferença De manutenção Entre uma e outra, né, Juninho? Ó, continua assistindo aí, meu Tá da hora isso aqui, né, Juninho? Qual você escolheria? Uma Dyna Ou uma Sportster? Qual que você ia escolher, Juninho? Lógico Eu, também, no meu ponto de vista Hoje, sem falar friamente Pensar em Apesar da Sportster Ter um estilo bacana Bonita a moto Eu iria direto pra Dyna também Esse é o meu ponto de vista Apesar de gostar muito das Sportster Mas a Dyna te oferece Mais potência Mais autonomia E um pouco mais de conforto Pro piloto Detalhe, hein? É bonita também, cara Não tem moto feia, não A gente tá falando uma coisa Usando um pouco da razão Junto com a emoção Fica aí a dica Acabamos de falar Nós três aqui Junão, Juninho e eu Obrigado aí por terem assistido Mais um vídeo do Los Condes Espero que vocês estejam Na próxima com a gente aí Tem alguma dúvida Tem alguma sugestão Manda pra gente aí Que a gente responde, beleza? Valeu, galera Siga Los Condes Don't do it Man, I'm saying don't do it If you ain't seen From the eyes that seen Then you ain't been where I've been Don't judge me